O meu governo não admite sequer discutir a questão de legalizar o aborto. Nós respeitamos a vida desde a sua concepção. Quem é, pelo amor de Deus, que pode ser a favor da tragédia do aborto? Quem é a favor? Ninguém é a favor do aborto. Ninguém. O aborto é uma tragédia de saúde, é uma tragédia emocional, é uma tragédia feminina. A questão não é essa, a questão é qual é o papel do Estado diante da tragédia do aborto. Não é que alguém seja a favor do aborto. Aí está a guerra híbrida. Você pega uma sociedade em que 30% provavelmente é de evangélicos, para que esse é um tema que filtra no olho das pessoas qualquer outro assunto. E o presidente da República sabe que poder tem sobre esse assunto? Nenhum. E nós que somos honestos e progressistas e preocupados com o efeito trágico da miséria, da deseducação sobre as mulheres pobres que estão fazendo aborto, enfiando agulha de tricô no útero, enquanto as ricas estão na hipocrisia brasileira fazendo em clínicas de aborto, riquíssimas que existem em todas as cidades do Brasil, a gente simplesmente perde o voto do povo. Muitos pobres, elas morrem tentando fazer aborto porque é proibido, o aborto é ilegal. Então, uma mulher pobre, ela fica cutucando o seu útero com agulha de crochê, ela fica tomando chá de qualquer coisa. Numa cidade chamada Jaguacara, na Bahia, eu conheci uma mulher que ela utilizava folhige do fogão aléia, da aléia, aquela fumaça, aquelas coisas que grudam, sabe? Colocando na vagina para ver se ela abortava. Olha, quando que a madame, ela pode fazer um aborto em Paris? Ela pode escolher Berlim, em Parbelim, procurar uma boa clínica e fazer um aborto. Aqui no Brasil, ela não faz, porque é proibido. Quando, na verdade, deveria ser transformado numa questão de saúde pública e todo mundo ter direito e não ter vergonha. O soco.